E aí galera, bom dia, boa tarde, nois aí, ó, dia maravilhoso de sol aí pra nois aí E aí galera, um pouquinho do movimento da estrada pra vocês aí, ó Parece que foi até um acidente ali na frente, não sei se é Aí nós vamos devagarzinho aqui, ó 70 corolas aí Já gosto de fazer o vídeo, mandar um abraço aí pra vocês, tá bom? Tudo de bom aí a todos Vão curtindo um pouco a paisagem aí comigo aí Já tá dando patalagem um pouquinho aí Ah, look, aí you go Galera, imagem do 112, da S Muita movimento aí, ó Hoje tá embaçado aqui Tudo parado Tá agitado hoje, é isso mesmo Tá meio agitado aí Mas é assim mesmo, né? Nós que dirigimos tem que estar acostumados com isso já Cada vez vai ser pior Abração, pessoal